Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo por Diário do Culturismo, vamos continuando aqui nosso dia, tá chegando o Fitipira e olha só essa postagem do Correia feita ontem à noite, de tirar o chapéu pro Correia, aproveita que você tá vendo ele fazendo as poses de costas, já se inscreve no canal, 6 semanas pro Olímpia, vai ter cobertura completa aqui, uma cobertura, a gente fez umas reuniões, cara, é uma coisa que vocês não viram ainda acontecer, vai ser interessantíssimo, então se inscreve no canal, prometo pra vocês, eu não falo muito, mas quando eu falo o negócio vai acontecer, então vamos lá, Correia, cara, ele tinha mostrado bastante poses de lado e nas poses de lado ele tava bem demais, eu tô gostando muito das poses de costas dele também, tá mantendo a densidade, tá mantendo a espessura, tá muito bem condicionado, o glúteo tá fibrando, posterior tá marcando, tem aquele visual sólido, cortado, de maturidade muscular, então as poses de costas do Correia também, elas estão estão se mostrando muito fortes, e eu vou te falar, essas poses de costas aí, tendem a ser muito competitivas, mesmo no Olímpia, e eu creio que caso ele venha esse show, ele tem aí, as chances são enormes, ele vai se dar bem também no Olímpia, bem demais, olha só, postou um storyzinho também aqui, ó, peso batido, olha isso, cara, olha o tríceps como tá saltando, olha a marcação do quadríceps ali de lado, separação com o femoral, peitoral espesso, braço e ombro dele, cara de caveira, cara, impressionante essas fotos, essas poses, esses vídeos, na verdade, do Correia, tô super ansioso pra vir no palco neste final de semana, e esse físico tem tudo pra ganhar o show, é claro, não tô desmerecendo os outros, ele vai enfrentar concorrentes muito fortes aí, Vitor Porto, vem gente boa, no bodybuilding tudo pode acontecer, mas eu acho que é super importante a gente ressaltar o tipo de físico que esse cara atingiu, depois de tantos anos competindo, depois de tantas lesões, depois de tanta cirurgia, ele consegue chegar num nível desse, cara, não é pra qualquer um, eu tô no esporte aí, 20, 25 anos, você não vê isso com tanta frequência, tá? E pra você que quer melhorar aí o seu treino, seu desempenho, seus resultados, sua recuperação, Aminopowder 10 da Growth, o Aminopowder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAs que vão destravar sua síntese proteica, ele acelera sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa muscular, o Aminopowder 10 é uma opção excelente pra tomar no seu intratreino, e também queria falar aqui de sua novidade, cara, olha só, paçoca com whey da Growth, e essa aqui, essa aqui é uma adição e tanto pra você que às vezes quer comer uma coisa diferente, mas não quer também sair do foco, corre lá agora no gsuplementos.com.br pra conhecer melhor aí a paçoca com whey da Growth, e lembrando, sempre que você usar meu cupom, o cupom SHINE, você tá fortalecendo, ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. Mudando agora um pouco pra open, o Nick Walker continua gigantesco, né, cara, postou aqui, ó, uma rosca inclinada, adaptada ali num banquinho, com o braço ali apoiado, olha o tamanho, o braço dele me impressiona, né, cara, é claro que o físico dele, o conjunto como um todo, a estética, não é bonito, não é agradável aos olhos, mas o fator freak, o fator monstro, que eu também gosto, não se engane, eu acho fenomenal, eu acho que o Nick é o freakazoid, um dos maiores freaks aí que a gente viu nos últimos anos, talvez o maior, cara, impressionante demais, e quando eu vejo ele treinando, eu sempre fico muito impressionado com o tamanho do braço dele, dá pra dizer aí, cara, que são dois dos melhores braços aí da década, talvez dá até pra extrapolar um pouco mais isso. William Martins também postou autorização aqui, achei legal, cara, não consegui falar dele ontem, quero falar dele hoje aqui, ele posta o seguinte, ó, esse é o físico atual, perto da casa dos 134 quilos, 4 semanas sem hormônios, 4 semanas sem treinos, murchou, né, cara, a gente vê que não tá com aquele aspecto cheio, aquele aspecto sólido, aquele aspecto mais, né, ainda ia falar mais volumoso, mas não dá pra falar que ele não tá volumoso, né, não tem como. Ele continuou falando aqui o seguinte, que o último off-season de verdade que ele fez foi em 2018, e agora tá decidido, é necessário um bom tempo de off para apresentar as melhorias necessárias, eu concordo também, vem novidade pesada por aí, rumo aos 150 quilos em jejum, será? Meu Deus, cara, será? E ele fala que a era freak nunca morre, com certeza, hein, cara, vamos ver como vai ser, o William Martins tem batido aí pesos elevados, né, cara, nos seus mini off-seasons que ele faz, creio que fazendo off-season de verdade agora, ficando alguns meses aí adicionando massa, eu não duvido nada que ele chegue nesses 150 quilos aí, e numa boa condição ainda, viu? E por falar em 150 e boa condição, cara, o que que é isso, hein? Olha esse homem como que tá, esse cara, a tendência desse, do Senso Andalda é fazer um estrago no Olympia, ele bateu os 150 quilos no off-season, ele tá descendo agora, tá começando a secar o físico dele, as pernas tão gigantescas, os braços também tem um bom desenho, lembra? A parte superior aqui, lembra? Não tô falando que é igual, hein, o arrombado? Que lembra, parece, quando eu vejo, cara, dá uma, alguma coisa assim, o formato de braço do Brandon Curry, o formato muscular, principalmente de braço, mas o braço, ombro e o peitoral aqui, acaba lembrando um pouco, o abdômen dele tende, a gente tem visto aí que ele não tá conseguindo segurar tanto ainda, tá um pouco dilatado, olha a espessura do peitoral, cara, olha só, ele tá secando, tem 6 semanas ainda, ele tá grande, tá volumoso, tá chamando a atenção, precisa chegar seco, né? A gente quer ver esse cara aqui do avesso esturricado, porque se ele chegar seco do avesso, ele vai ter chances ali de entrar na top 5, top 6, ele vai chatear muita gente, se ele não conseguir chegar seco, se ele não conseguir finalizar bem, aí, meu amigo, pode ser uma outra história pra ele, eu gostaria muito de vê-lo também controlando melhor este abdômen, sei lá. Mas ele tá com o Milo Sartiev, o Milo sabe o que faz, é bem consistente nos atletas aí, vamos continuar acompanhando o Senso Odalda e vamos continuar acompanhando todo mundo que vai pro Olimpo, eu quero a sua opinião, a essa altura, 6 semanas, o Senso Odalda poderia estar um pouco mais seco na opinião de vocês ou tá bom pra esse momento? Conta aí pra mim, comenta, vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês. Tchau, tchau.